Olá meu amigo Rádio Amador, segue nossa antena aqui Dual Band tá, em breve vamos ter uma a tri-band também, ela responde VHF e UHF, então ela acompanha aqui um haste de inox aqui para fazer o plano terra né do dipolo e um haste para fazer o sistema irradiante do dipolo, esse mastro aqui não acompanha porque ele é muito grande e não, os corrisos não entregam, aí vai uma base de alumínio, um conector duplo aqui UHF e duas abraçadeiras aqui de aço zincado para aguentar o tempo, vamos laver de perto aí pessoal, aqui ó, você conecta sua antena, seu cabo aqui, o HF né, e do outro lado você conecta para a BioFing, IAESO, Kenyut, Motorola, enfim, o rádio que você tiver aí, temos N opções de conectores aqui, mas esse kit em si só vai a antena, você tem o cabo e vendido a parte, tá bom, então vai uma base de alumínio, todos os parafusos aqui aparecendo aqui são de aço inox tá, a gente vê aqui de perto ó, agora ele tá o tempo mesmo, o conector aqui tem um tratamento químico que é bem especial, banho de ouro né ó, para aumentar as transmissões aí, reduzir as perdas do sinal né, e aqui ó, como a gente pode ver de perto aqui ó, a braçadeira de aço zincado para aguentar o tempo mesmo, base de alumínio, antena dispensa comentários né, que é a nossa também, 100% nacional, e a haste aqui ó, antena de polo tá, e é isso aí ó, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, você comprar os produtos da nossa marca aqui, você acaba contribuindo para a geração de empregos aqui no Brasil, produtos 100% desenvolvidos aqui no Brasil e manufaturados aqui no Brasil, gerando a economia, fazendo a roda crescer aí e gerar bem aí, e contribuindo para a geração de empregos, tudo com recursos próprios, se é você ver nossos vídeos, também você colabora com a tecnologia aqui, nós reaplicamos lá os recursos em prol do desenvolvimento e pesquisa aqui da engenharia, tá bom gente, muito obrigado aí, um abraço, e até a próxima aí, valeu hein, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários aqui, Valeu! Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL